Hello, everybody! Farei hoje a explicação da semana 4 do sétimo ano, ok? Então, olha só. O Simple Present, o presente do indicativo em português, é utilizado para falarmos de nossa rotina diária, do que fazemos todos os dias. Pessoal, eu vou mandar para vocês, vai estar disponível, a explicação do presente simples. Então, olha só. I brush my hair, eu escovo meu cabelo, eu penteio meu cabelo, então é o que eu faço todos os dias. I have breakfast, eu tomo café da manhã. I read a newspaper, eu leio um jornal. Then, I brush my teeth, então eu escovo os meus dentes. I take a shower, eu tomo um banho. I get dressed, eu me arrumo, troco de roupa. I get up, eu me levanto. I wake up, eu acordo. Então, vocês vão reescrever os verbos que indicam a rotina diária na ordem que acontecem, que pode ser diferente de pessoa para pessoa. Atenção, uma das frases tem que ser a primeira delas. Então, gente, o que acontece de manhã? Primeira coisa, eu acordo. Então, I wake up. Então, vocês vão colocar I wake up. Depois, I get up. Eu me levanto. Então, I get up. Depois disso, o que você faz? Você escova o seu cabelo? Você toma café? Você lê um jornal? Você escova seus dentes? Você toma um banho? Você troca de roupa? Então, você vai colocar na ordem aí que você faz ou que você faria, né? Porque I read a newspaper, nem todo mundo lê um jornal, certo? No exercício seguinte, queremos falar da rotina de um amigo. Faça as mudanças necessárias, pronome e verbo para mudar as frases para a terceira pessoa do singular. Gente, então, olha só. No vídeo que eu mandei para vocês, explicando o presente simples, eu disse que na terceira pessoa do singular, he ou she, né? E no caso, it, que é para coisas e animais. Vocês têm que mudar o verbo. Lembram-se? Então, olha só. I brush my hair. Então, você vai mudar para uma pessoinha, né? Para um amiguinho ou amiguinha. Vamos dizer que você mude para uma amiguinha. Então, é she, certo? Então, she brush. Não terminou em sh? Eu vou acrescentar es nesse verbo. Então, vai ficar brushes. Her hair. H-E-R. Her hair. E se fosse um menino? She brushes his hair. Tá? I have breakfast. She ou he. Gente, o verbo have, ele é diferente. Ele, não vou acrescentar es ou es nele. Ele vira has, tá? H-A-S. He ou she has breakfast. Has. H-A-S. I read a newspaper. He ou she. Vou acrescentar es no verbo a newspaper. He ou she reads a newspaper. Então, todos esses I, você vai trocar por hi ou she, vai olhar o verbinho e vai acrescentar S ou es. Gente, lembrando que tem que assistir ao vídeo do Presente Simples pra fazer esses exercícios antes. Bom, school schedule. Então, é a sua, o seu cronograma, né? Da escola. Então, sete horas. History, história. Sete e cinquenta. Geography, geografia. Oito e quarenta. Português. Nove e quarenta e cinco. Mathematics. Dez e trinta e cinco. Arts. Então, isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Complete as frases abaixo a partir do quadro acima referente aos horários da estudante Mary. Então, a Mary, aqui ó, has, né? Lembra do have? Que eu falei que ele é um verbo irregular, que ele não acrescenta S ou S. Aqui ó, como fica? Has. Mary has English classes on. Cadê? A Mary tem aulas de inglês as quando? Terças, Tuesdays. Você vai acrescentar um S. Tuesdays. And Fridays. Tá? Fridays. Coloca um Y, um S lá. Então, ela tem aulas de inglês nas terças e sextas-feiras. Mês English class on Tuesday is at. Então, a aula de inglês da Mary, tá faltando um R aqui, na terças é a que horas? Que só, tá? Que horas que vai ser a aula dela? Mary has Portuguese classes every day, except on. A Mary tem aulas de português todos os dias, exceto quando que ela não tem aula de português. Mary has classes on Tuesday and Thursday. Então, a Mary tem aula de alguma coisa nas terças e quintas. De que que ela tem aula? Complete as frases de acordo com o desenho. Então, olha só, no primeiro tá escovando os dentes, no dois ele está comendo, no três tá acordando e no quatro ele está estudando. Então, vocês vão enumerar. He brushes his teeth. Ele escova seu dente. Quando? Qual que é o desenho? O número um? Então, você vai colocar o número um. He studied geography every day. Qual dos desenhinhos é referente a ele estuda geografia todo dia? It's time to have lunch. É hora de almoçar. Qual é? Qual desenhinho? It's time to wake up. É hora de levantar. Em qual deles ele está levantando? Pessoal, não se esqueçam de assistir ao vídeo do presente simples, tá? Lembrando, não se esqueçam, porque senão vocês não vão conseguir fazer as atividades da semana 4. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, né? Vocês sabem que podem falar comigo, deixem um comentário no vídeo. Ou me mandem aí nos grupos que vocês têm acesso. Não deixem de fazer as atividades. Essa foi a explicação, então, da semana 4 do PET 2 do sétimo ano.